Meninas, eu tô aqui numa loja no New Bancas chamada A Favorita, tá? Vim gravar aqui pra vocês. Elas são fabricantes, tá? Isso é muito legal porque o preço é mais em conta, como vocês sabem. Aqui os contatos, tá? São legs, calça flare, poliamida. Ó, tô nesse endereço aqui, ó. Banca 5 mil, certo? Ó, vocês vão ver pra ali. Tocando. Ah, enfocou. Banca 5 mil, tá? Olha essas calças, gente. Agora vocês vão ficar pasmas com o preço. O preço dela é muito em conta. Essas aqui, Giovanna, elas são o quê? Jacar, né? Essa é a jaca relevo. Aham. Elas são de 35 mil no atacado, tá? Elas são tecidos bem diferenciados. Ó, bem trabalhado. É grossa, tem bastante elastano. Tá? E essa calça é de sucesso de vendas. Ela tem bastante elastano, gente. É bom reforçar isso porque aí não é aquela calça meio durinha pra esticar, sabe? Ó, só. Preto, rosê, vinho e beijo. Todas elas têm bolsinho. Não dá pra ver na manequim, mas elas têm bolsinho. Essa tá saindo quanto, Giovanna? 35 mil no atacado, tá? 35 mil no atacado. Pra sair atacado, quantas peças? Retirando aqui na banca, é 5 peças. Envio de ônibus é acima de 500 reais o valor da compra mais o prédio. Tá. Ônibus de expulsão é acima de 300 reais. Então tá. Essa é a Jaca Barbie. É a campeão de vendas. Essa é campeão de reposição, essa calça. Gente, essa eu tô levando uma. Quero muito mostrar a qualidade dela pra vocês. É linda essa calça. Tô levando uma dessa rosinha aqui, bebê. Linda, linda, linda. Tá. É flare, olha. Todas elas. As duas, que os dois modelos que eu mostrei pra vocês são flare, tá? E são essas cores, mas a preta. Tem branca, tem vinho, tem a rosa, que é campeão de vendas. Tem azul marinho, tem preta. Aí no verão entra outras cores também, né? Eu vou postar pra vocês a foto, porque ali não dá pra ver direitinho. Mas eu vou postar pra vocês aqui na lateral a foto, pra que vocês vejam como fica no corpo, tá? Tem essa aqui, a Traturada, que ela é sequer na frente e atrás ela é Roma Fitness, tá? Essa daqui é a Disco, que é aquela azul lá. É aquela azul lá, né? Ah, essa que é a tal da Disco, menina? Essa aqui é a Disco. Essa é a Queridinha do Ofer. De Orca, nossa. E tava todo mundo me pedindo tal de Disco, Disco, Disco. Eu falei, gente, o que é esse disco de calça? Queridinha faz três anos, tá, galera? Então, ela é bom essa calça no inverno, tá? 25 no atacado. 25 no atacado, gente. Ó, lá azul marinho. São os fabricantes. Tá, fabricação própria. Ah, tem até na rosa? Tem. Olha, gente, o tanto de cor que tem. Rosa, branca, caramelo, marsal, azul marinho, marrom, preto, enfim, pode passar. E essa Maxi Flair? A Maxi Flair, gente, a gente tá com promoção dela. Essa Maxi Flair é o tecido dela, chama Prispo de Galo, que tá? Ela é de 35 e ela tá na promoção com 25. 25 reais, gente. Isso, ela é PMG. 36 ao 44, a numeração da Maxi Flair. Do 36 ao 44, o Maxi Flair. Isso, aí tem essas cores, ó. Ó, são essas cores aqui, essas opções de estampa pra vocês, ó. Tá dando pra ver aí bem, né? Perfeito. Temos essa aqui também. Essa também tá na promoção, também é Prispo de Galax, tá? Do P.L.GG. E ela também é de 35 e tá por 25. Promoção também, tá, gente? 25 também, gente. Isso, tem essas cores dela, ó. O mais escuro e o mais clarinho. Vou abrir uma pra gente ver. Ó, ela tem esse recorte na frente pra dar um charme, né, gente? Tem bolsinho lá atrás. Tá bom? É uma calça que o pessoal usa muito no dia a dia, pra trabalho, pra sair também à noite, entendeu? É uma calça normal, tá? Ela é de malha, tá? Igual essa daqui também. Quanto, então? Tá escondido aí? Tá com a figura, tá caro. Ó, que legal esse recorte. Gente, o detalhe dessa, não é, Tiano? O detalhe dessa calça é maravilhoso. Gente, olha isso. O design dela é lindo. É porque na imagem, mas ela pegando nela, O design dela é maravilhoso. Gente, e o material também, você sente que é reforçado, tá? Ó, ó. Ó o elastano. Ó o elastano. É forradinha, não é transparente. Ah, isso é muito bom. Entendeu? Se você não tem condições aí de comprar no atacado, junta com a amiga, compra, né, Giovana? Cinco peças aqui, liberando aqui, é cinco peças. Cinco peças já sai no atacado. Então, venham com as amigas, junta aí com a amiga e vem aqui e compra no atacado. Isso. A gente libera varejo também, mas só aqui. Pra correio. Então, eles fazem correio, só que tem um mínimo pra compra, tá, gente? Mínimo de R$500,00 pra correio e mínimo de R$300,00 pra ônibus, tá? O pneu bancas, ele fica coladinho com o Shopping Valdier Premium, tá bom? É, na Rua Ties, 224, banca 5 mil. A banca 5 mil, ela fica do ladinho da escada rolante. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like pra acompanhar todas as novidades daqui do Brás, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.